Fala aí galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês. Ah, o doce cheiro da morte, né? Doce porra nenhuma, é um cheiro muito caralho. Corpo apodrecendo, sangue seco. Mas é bom, é bom, né? Dar aquele êxtase de batalha, né? Cria aquela adrenalina, aquela questão do confronto. A adrenalina sobe, seu corpo fica mais ativo. E por que eu tô falando isso? Bom, cerca de dois meses atrás, eu fiz um vídeo, uma espécie de introdução a um tema, do qual eu até falei que ia entrar mais vezes aqui no canal. E essa introdução era relacionada com uma guerra que eu anunciei há dois meses atrás, que estava acontecendo entre duas facções criminosas. No caso, o primeiro comando da capital, que era o PCC, contra o comando vermelho, CV. E isso estava sendo meio que escondido pela mídia, o pessoal não estava falando muito abertamente, ficava disfarçando com outros assuntos, outras motivações, ninguém entrava, abordava do jeito que tinha que abordar o tema. A própria segurança pública evita falar sobre isso, pra não alarmar ninguém. Principalmente o Zé Polvinho, que já fica tudo em choque. Ai meu Deus, as facções estão em guerra e tal. E aí o que acontece? Como ninguém mais fala, ninguém comenta sobre o assunto, fica parecendo que só eu falei, que só eu sou mentiroso então, porque eu estou sozinho, né? Abordei o tema e aí? O que aconteceu? Ninguém falou nada? A Globo não abriu a boca? A Veja não colocou uma capa? Não passou no Jornal Nacional? Não passou no Fantástico? Então não aconteceu? Então o Cidadão X está mentindo? E aí acontece que a Globo agora passou. A Veja vai fazer uma capa? Vai acontecer mais algumas coisas que vão chegar ao seu conhecimento, por meio de outros canais de comunicação? E agora, será que eu estou falando a verdade? Será que eles estão baseados no que eu falei? Não cara, nada disso. É legal às vezes você falar a verdade por isso. Às vezes ela é revelada. E às vezes, tipo assim, fica bem claro que, porra, o cara estava certo. Mas eu não preciso que ninguém confirme ou que ninguém acredite no que eu estava falando. Essa história ainda vai se desenrolar mais. Porque quando eu falei no vídeo, eu falei que as facções criminosas estavam em conflito pelo controle do submundo do crime no Brasil. E quando eu disse Brasil é como território nacional, não é só lá no Rio de Janeiro, não é só aqui em São Paulo, não, em vários estados do país. O PCC estava se alastrando. E aí aconteceu uma ocorrência cabulosa lá em Manaus agora. Você está sabendo, né? Treta entre duas facções lá, PCC e FDN, a família do Norte. Quer saber um pouquinho mais aí? Quem sabe eu estou falando a verdade de novo, né? Se liga. Como eu volto a afirmar aqui, eu já tinha avisado sobre essa guerra não declarada há dois meses atrás, certo? Só que agora, recentemente, torou outro conflito, né? Com outra facção. Dessa vez lá no Norte, lá em Manaus. Que é o PCC enfrentando a FDN, a família do Norte. E por que eu estou voltando a falar aqui nesse assunto de novo? Ué, mas você estava falando e tal. Eu nem ia falar agora, mas é que eu fiquei meio assim, pô, mano, um monte de pão com ovo, os mimadinhos do caralho comentando no vídeo, né? No vídeo anterior. Um monte de cara paga a pau de criminoso, achando que é pagando de irmão da facção, pagando de membro e tal. Não fala o que você não sabe, eu sou de dentro, você está fudido e não sei o quê, falou bobagem. E aí foram falar da iniciação das facções. E aí o cara parece que não vê o vídeo e comenta. É engraçado, o cara vai e comenta os bagulhos lá. E aí depois eu pego e digo, pô, mas eu falei isso no vídeo. E aí eu comento outra coisa, aí eu vejo outro comentário do cara e eu falo, caralho, eu falei isso no vídeo. E dá a impressão de que ninguém nem assistiu o vídeo. O cara entra lá, comenta, dá dislike, nem assistiu o que eu falei. Nem prestou atenção. Ou será que eu falei de um jeito tão assim, tão intelectual que ele não conseguiu nem entender o que eu falei? Sei lá, né? É um nível de percepção tão baixo que às vezes não dá pra gente nem entender. Mas o que aconteceu, cara? Realmente. Lá, aquele vídeo já havia alertado você. A facção criminosa denominada PCC está em expansão. Ela quer assumir o controle do submundo do crime no Brasil inteiro. Por isso, ela acabou entrando em conflito ali no Rio de Janeiro. Mas ela vai, né, sabe, consequentemente, certamente entrar em conflito com outras facções em outros locais do país. Como agora aconteceu em Manaus, com a FDM. E por que aconteceu o conflito lá em Manaus? Vem muito da estrutura do PCC. Como é que ele aborda os negócios. O PCC quer chegar nos locais, ele quer assumir o comando do crime. Então, pra que ele faz? O que é o crime que o PCC está de olho, os objetivos? É o tráfico internacional e nacional de drogas e armas. São os grandes assaltos e qualquer outra atividade criminosa que seja lucrativa. Então, eles estão de olho em qualquer coisa que bandido gosta de fazer. E aí, os bandidos da região não gostam, cara. Não, peraí, mas como é que esses caras vão chegar lá de São Paulo, vão chegar mandando nos Manaus aqui e vão tomar tudo? E aí, o que eu digo. Vem, sabe, muito em consideração a parte como o PCC se estrutura. Primeiro, você tem que se lembrar do vídeo anterior, ou então ficar entendendo a partir de agora que o PCC capta os seus soldados por determinadas regiões. Ele chega, se instala, cria lá a facção com as suas regras, as suas leis. Faz alguns irmãos jurarem fidelidade e tal. Manda um líder, um cara que sabe estruturar o esquema da facção. E ela vai captando os bandidos da região. O que é que ela faz? Ela dá suporte para os bandidos em troca de uma mensalidade fiel e mais uma porcentagem dos lucros obtidos pelo crime. E aí, quando você chega em uma região que já tem um crime instalado, o que acontece? Vai ter um conflito porque os bandidos de lá já são bandidos mal, bandidos criados. São bandidos cobra criada de verdade mesmo. Então os caras não estão afim de se sujeitar a ficar pagando mensalidade, pagando comédia para um bandido de fora. Eles não estão ali para ficar dando parte do que eles obtiveram, do lucro, para outra facção sem os caras fazer nada. E o PCC não consegue entrar na mente desses bandidos mais velhos, esses caras já mauzão, criadão mesmo. O que ele faz então? Ele começa a captar bandidos menores. Eu falei isso em outro vídeo. E o que ele faz por esses bandidos menores? Ele dá suporte para esses caras. Então o cara que era um Zé Mané até então, passa a ser um bandido reconhecido. Por quê? Porque ele tem arma para isso. O negócio é arma. Ele tem acesso a pessoas que podem ajudá-lo. Ele tem acesso a drogas se for um esquema de tráfico. Ele tem acesso a um suporte técnico da facção, da empresa maior. Então ele chega como representante. Do nada ele aparece e fala assim, não, aqui é PCC mesmo. O cara chega com mais três, quatro, com um monte de fuzil, com disposição para matar, porque até então era um bandidinho Zé Ninguém. E aí o cara se cresce, cara. O cara aparece. E aí ele começa a ameaçar, começa a matar. E aí fica em choque a região e ele assume o controle. O PCC faz isso, certo? Então ele assume o comando da criminalidade assim. Quem não quiser entrar para a Irmandade vai ser ripado. Porque ele vai bancar os outros bandidos que entraram para a facção para ripar o resto e assumir tudo. Simples assim. É uma briga pelo poder, cara. Como se fossem grandes empresas. Tretando por causa de questões de espaço para exportação, brigando por preço. Só que aqui, a briga entre eles, usar armas, tem muito sangue e muita, mas muita morte. Mas como eu disse, tem aqueles bandidos mal, bandidos já mais antigão, que já se ligaram do esquema. E aí eles percebem que não adianta combater o PCC assim, ele não quer entrar para a facção, porque ele sabe que ele vai perder muito dos seus lucros, perder muito do seu poder, do seu status. E tem aquele próprio orgulho do bandido também, de não submeter a ninguém. Então o que ele pensa? Ele fala, pô, mas não pode deixar esses caras se instalar aqui. E aí funciona a mesma situação que aconteceu lá com o Comando Vermelho. Pô, não dá mais para ser aliado dos caras, não dá mais. Os caras estão crescendo muito. E lá no Norte, por volta de 2006, tem dois grandes traficantes, que eu não vou nem citar nomes aqui, que decidiram, viram esse esquema do PCC, de chegar nos locais e dominar tudo. Viram que o PCC estava se expandindo ali para a região Norte. O que eles pensaram? Falei assim, bom, o cara vai vir para cá. E aqui a gente tem o nosso tráfico na fronteira, Bolívia e tal, muita droga, muita arma entrando ali. Davam o dinheiro, eles têm um controle ali. Mas não tinha uma facção, uma estrutura organizada. O que eles fizeram? Esses dois traficantes uniram a maioria dos pequenos traficantes que trabalhavam para eles. E formaram essa FDN, a Família do Norte. Também muito ligada a grandes assaltantes, aqueles assaltos mega cabulosos lá, que o cara vem e fecha a cidade com as .50, .30 em cima das caminhonetes, um monte de refém e tal. Eles têm muita ligação com esses criminosos também. E esses caras aí, eles não estão ali para pagar de comédia. Eles não estão ali para, tipo, deixar o PCC crescer. E foi assim que surgiu essa treta lá. O PCC estava fazendo, criando esses bandidinhos para dominar. E o PCC sempre, o PCC sempre começa pelas cadeias. A treta sempre começa pelas cadeias. Começa a estruturar o poder dentro das cadeias. Depois é a lastra para fora. Como foi aqui em São Paulo, como está sendo no Rio Grande do Sul, como está sendo aqui na região do Mato Grosso, como está sendo no Espírito Santo, certo? E lá no Rio de Janeiro também, mas no Rio de Janeiro aconteciam as outras coisas lá. E o pessoal da FDN criou essa organização, a partir de 2006, justamente para combater o PCC. Para impedir que o PCC cresça e avance, tomando o poder por lá. Ah, os caras não querem perder o seu status, nem o seu poder na situação. Beleza? Então ficou simples você entender que ia ter o conflito, cara. Os caras vão se matar. E começou pela cadeia, como sempre começa. Porque lá tem um monte de bandido, certo? Quando acontece fora da cadeia, você nem fica sabendo direito. Porque a mídia não dá muita importância. Ou melhor, ela até divulga as mortes, divulga a guerra entre quadrilhas pelo controle do tráfico de drogas. Mas ela não fala que foi tal facção, ela não fala qual a motivação das mortes, não fica declarando o número de chacinas, ela não fica divulgando para não dar ibope. Porque o Estado não quer que você fique sabendo que existe essa guerra entre facções. O Estado não quer nem que você fique sabendo que existam facções criminosas ou um comando paralelo dentro do Brasil. É uma espécie de Estado paralelo mesmo. É o crime agindo paralelamente ao Estado. Principalmente dando assistência para a população, prestando segurança nos locais onde eles dominam. Porque é importante para eles, é bom para eles. E dá algum tipo de retorno, com a população defendendo até e resguardando eles nos seus locais. E o Estado não consegue alcançá-la. Então o Estado não quer que você fique sabendo que eles existem, que eles estão grandes, que eles estão poderosos, que eles estão brigando entre si. Então ele não divulga. Só que aí, lá em Manaus, foram 60 mortes. Na verdade, eu penso que foi bem mais que 60. Só que é aquele esquema, né? O Estado não quer também divulgar para não alastrar para o Zé Povinho ficar em choque. Ai, meu Deus, mataram 500, mataram 100, mataram 200. Não. O que ele faz? Ele faz aquela mesma conta da cadeia. Tem 400 vagas, tem 1.200 presos. E a conta é a mesma para as mortes também. Ah, morreram 120? Ah, mas desses 120, 60 não tinham visita, não tinham pai, não tinham mãe. Né? Uns indigentes, uns bandidos do caralho, não serve para nada. Ninguém vai assistir foto deles. Então dá baixa nesse número aí. Reduz, corta pela metade. Todos esses que não têm identidade, não têm relevância nenhuma, puta, nem fala que morreu, que ninguém vai perceber. E aí, até em qualquer lugar, essa porra como indigente já era. Então os números são sempre maquiados, sempre manipulados, para você não saber qual foi a real do negócio. Essa FDN, essa família do Norte, criada já em 2006, ela é aliada do Comando Vermelho. Mas eles preferem não ser submissos à outra facção. Então eles não são paga-pau do Comando Vermelho. Eles agem em algumas alianças, em alguns locais, como sócios. Sócios de duas empresas que têm interesses em comum. Certo? Então cada um respeita o seu espaço e quando dá, trabalham juntos. E aí, como o PCC está em conflito com o pessoal do Comando Vermelho, e aí o pessoal da FDN viu que o PCC está crescendo lá também, cara, pra cima, pra ver se enfraquece os caras, pra ver se fragiliza. Duas frentes de batalha, tática de guerra. Em locais como aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, os governos já conseguiram entender como funciona o esquema e separaram as facções dentro das cadeias. Isolaram as lideranças e os seus membros que estão em cadeias pra eles não terem contato, pra não haver o conflito e você nem ficar sabendo que teve essa tretinha entre eles. Nas ruas eles vão maquiar através daquelas reportagens sem pé nem cabeça. Só fala que teve uma chacina de 15 mortos a tiros de fuzil. Só que ele não explica porra nenhuma do que aconteceu. Só fala que os caras tinham envolvimento com tráfico de drogas e com assalto. É só isso. Não explica direito. Só que lá no Norte ninguém fez isso. Ninguém separou os caras. Ninguém botou fé no negócio. E aí, mano, aconteceu essa daí mesmo. Como já havia acontecido o PCC mandar matar algumas lideranças do Comando Vermelho lá no Norte a FDN comprou a bronca a mão de alguém, é lógico e ripou um monte de cara do PCC. Ah, mas nem todos eram do PCC. Exatamente. Tinha muito cara que era estuprador lá no Norte tem muito disso tinha muito safado, tinha muito nóia e esses aí quando tem um conflito, quando tem a treta pô, aí já era. Galera, agradeço a atenção de vocês. Valeu.